Olá, você internauta do Portal em Concas, muito bem-vindo. Hoje, dando sequência às nossas entrevistadas para o Miss Concórdia 2024. Hoje a nossa segunda entrevistada, ela chama-se Letícia Rodrigues. E a gente vai conhecer um pouquinho mais dela. Vou pedir para que ela se apresente aqui para a gente. Letícia, se apresente, por favor. Meu nome é Letícia Rodrigues, eu tenho 21 anos, trabalho na empresa de Dorsuquete e estou cursando administração. Letícia, fala para a gente quem está nos assistindo. Eles querem saber por que você quer ser Miss Concórdia, Letícia. Eu quero ser Miss Concórdia porque sempre foi um sonho representar o município. Quero honrá-lo com muito orgulho. Letícia, em especial, você tem alguma pessoa, alguém especial que você quer agradecer para o concurso Miss Concórdia? E aproveite, deixe um convite para quem está te assistindo para que prestigie o concurso Miss Concórdia. Primeiramente, gostaria de agradecer a toda a minha família, amigos e patrocinadores que me acolheram e me deram todo o suporte necessário para a exceção estar se concretizando. Também aproveito para convidar a todos para este grande evento que acontecerá no dia 23 de março no Centro de Eventos. Conto com sua presença. Conto com sua presença. Olha só. Conta com sua presença. Conta com sua presença. Conta com sua presença.